Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse vídeo, o Patrick Lopes aqui, vou te mostrar com mais detalhes esse imóvel, já tem um vídeo aqui no canal, ou no perfil se você está vendo no insta, desse imóvel mostrado em um minuto, agora vou te mostrar ele em um pouco mais de 4 minutos, mas com mais detalhes, vamos lá, estamos em Capão da Canoa, litoral norte do Rio Grande do Sul, sou corretor de imóveis aqui no litoral, para quem não conhece, estou com esse imóvel à venda, trata-se de um 3 dormitórios mobiliado e decorado, como vocês estão vendo aí, com um excelente padrão de mobília e decoração, um imóvel realmente pronto para uso, está todo funcional, tudo funcionando, tudo ligado, desde iluminação, torneiras, água quente, climatizado, enfim, seu próximo verão pode ser aqui em Capão, com certeza, é um imóvel também muito, muito bom assim para se morar, veja aí, veja aí a qualidade da mobília, dos estofados, aí também, essas cadeiras ali, com uma madeirada, é muito, muito aconchegante mesmo, cozinha ali, uma bancada bem larga, que serve de mesa, né, tem mais uma mesa na lateral, na entrada ali, como a gente já passou, enfim, uma das características principais desse imóvel, é essa, a posição solar, ó, veja como ele é contemplado pelo sol, ele tem como sua posição solar, leste-norte, que a gente chama aqui na praia, é uma das posições solares mais cobiçadas, principalmente para o verão, né, pois ela recebe esse sol da manhã ali, que dá uma aquecida no imóvel, mais nada excedente, e a tarde fica bem fresquinho, certo, ele pega, é um apartamento que pega a frente lateral, então ele tem, né, por todo o seu comprimento, ele tem os quartos, os quartos, os banheiros, cozinha, veja que o sol, né, invade bem o apartamento, quase que vai de um lado ao outro, isso é muito bacana ali para a questão de imóvel, alguma coisa assim, o imóvel realmente fica bem conservado, aqui na lavanderia também, o pessoal usou todos os espaços ali possíveis para, né, deixar o apartamento bem prático e usual ali, automóveis por tudo, tanto, tanque, a lavar roupas ali, ali é a mesa que eu comentei, agora a gente vai para os quartos aqui, o padrão desse edifício é bem bacana, tá, as quadrias em PVC, já com as persianas ali, as quadrias internas também, são PVC, as cubas ali em granito, realmente um apartamento bem completo mesmo, a gente vai para o segundo quarto, que tem uma cama de casal, aquele primeiro é duas camas de solteiro, né, os quartos aí com os roupeiros, roupeiros bem grandes, pode escorrer para otimizar espaço, aqui a gente chega na suíte, que daí já tem um nicho aqui no roupeiro bem, bem bacana, uma iluminação, a iluminação natural desse imóvel é excepcional, enfim, a gente está chegando ao fim do vídeo, esse imóvel encontra-se à venda comigo aqui no litoral, vou deixar meus contatos aí embaixo, tá, o valor do imóvel 890 mil, a gente consegue um prazo direto de até 60 vezes, isso é muito bacana, direto com o consultor, isso tudo é receber seu imóvel e automóvel, então se você está procurando um imóvel de três dormitórios, suíte, imobiliado, tem vaga de garagem, ah, há duas quadras no mar, localização excelente, entre duas praças, tá, então é um imóvel realmente que vai ser vendido rápido, entre em contato, siga nós aí nas redes sociais, deixe seu like nesse vídeo, fiquem com Deus, se inscreva no canal para ver mais, muito obrigado e até.